Ela gosta da pegada diferente Pira quando boto lentamente Vira o sóio e quando me pede pressão Esquece da playboyzada, perde o rumo de casa Galopar em cima do cowboy Voltar pra cidade nada que é o luxo do interior Porque a referência é nós Bota o chapéu, fica gostosa Do jeito que a gente endoida, nós gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nós chama na bota E bota, fecha os olhos, lá vai madeira, bebê Bota o chapéu, fica gostosa Do jeito que a gente endoida, nós gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nós chama na bota E bota, fecha os olhos, lá vai madeira Paulo Falcão, respeita, bebê Paulo Falcão Ela gosta da pegada diferente Pira quando boto lentamente Vira o sóio e quando me pede pressão Esquece da playboyzada, perde o rumo de casa Galopar em cima do cowboy Voltar pra cidade nada que é o luxo do interior Porque a referência é nós Bota o chapéu, fica gostosa Do jeito que a gente endoida, nós gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nós chama na bota E bota, fecha os olhos, lá vai madeira, bebê Bota o chapéu, fica gostosa Do jeito que a gente endoida, nós gosta das boiadeiras Senta na pegada, made in roça, nós chama na bota E bota, fecha os olhos, lá vai madeira Paulo Falcão, respeita, bebê E Bota, fecha os olhos, lá vai madeira Obrigado.